Se liga aqui em mim, você que é ciclista e aventureiro de plantão. Hoje a gente vai descobrir as melhores bicicletas Aro 29 que realmente valem o seu investimento. Aqui é a Debra e no vídeo de hoje a gente vai explorar as bikes que te levam longe, seja nas trilhas ou no asfalto. E lembrando que os links de compra estão aqui embaixo na descrição e comprando por eles você ajuda diretamente o canal a continuar crescendo. Ah, e não esquece de deixar aquele like pra fortalecer que não custa nada. Deixou o like? Então bora pro vídeo! Bicicleta Calloy Velox A Calloy Velox Aro 29 é a escolha perfeita pra iniciantes que estão procurando uma bicicleta versátil e com excelente custo-benefício. Ideal pra passeios em parques, cidades e ciclofaixas, ela combina conforto e durabilidade, sendo uma opção prática pro dia a dia. A Calloy Velox apresenta um quadro de aço robusto com suporte pra freios V-brake garantindo resistência e segurança. A sua suspensão de 50mm de curso absorve bem os impactos em terrenos irregulares, oferecendo uma experiência de condução bem suave. Com aros 29 de alumínio de parede dupla, essa bicicleta aqui proporciona estabilidade e durabilidade. Os pneus MTB 29x2.10 são ideais pra diferentes tipos de terreno, desde asfaltos até trilhas leves. O sistema de câmbio aqui é indexado da própria Calloy, permitindo trocas de marchas precisas e eficientes. O pé de vela de aço com chain guard de 170mm oferece proteção extra e contra sujeiras e detritos. E o guidão curvo de aço, combinado com manoplas grip shift, proporciona conforto e controle ao ciclista. Os freios V-brake de aço garantem uma frenagem bem eficaz, e o selinho Royal Ciclo MTB Premium completa o conjunto todo, oferecendo conforto mesmo nos longos passeios. E com 21 velocidades, essa bicicleta aqui se adapta super bem a diversas condições de uso, desde subidas mais íngremes até trechos planos e rápidos. E ela é indicada pra pessoas a partir de 1,70m de altura, com um tamanho de quadro de 17 metros, garantindo uma postura adequada e confortável. E a Calloy Velox é muito bem avaliada pela galera, viu? Com uma média de 4,5 estrelas em mais de 1.200 avaliações só na Amazon. O preço atual é de R$ 999,90, ou seja, um valor aí bem competitivo considerando os benefícios oferecidos. Muitos elogiam a facilidade de montagem e a qualidade dos seus componentes, embora recomendam também levar a bicicleta pra ajustes finais em uma bicicletaria especializada. E pra você que tá pensando em adquirir a Calloy Velox, é importante considerar a compra de alguns acessórios adicionais, como um velocímetro, suporte pra garrafa, suporte pra celular e até um kit de manutenção. Também é recomendável trocar os pedais de plástico por modelos de alumínio ou de ferro pra maior durabilidade. E levar a bicicleta pra montagem em uma loja especializada pode evitar problemas futuros e garantir um ajuste perfeito pra você. Mas resumindo, a Calloy Velox Aro 29 é uma excelente opção aí pra iniciantes e ciclistas casuais que tão procurando uma bicicleta robusta e versátil pro seu dia a dia. O seu excelente custo-benefício e componentes de qualidade fazem dela uma escolha inteligente pra quem procura um produto confiável e duradouro. A Calloy Vulcan é uma bicicleta aro 29 voltada pra iniciantes em trilhas leves. Apesar de ser um modelo de entrada, ela oferece uma boa qualidade e um ótimo custo-benefício, se destacando aí pela resistência e componentes adequados pra ciclistas iniciantes. A Vulcan é equipada com um quadro de alumínio que proporciona leveza e durabilidade, além de ser compatível com freio a disco standard e possuir gancheira removível. O seu garfo de suspensão tem 60mm de curso, o que é ideal pra absorver impactos em terrenos irregulares. Os aros aqui são de alumínio VZAM P68, garantindo robustez e resistência. E os cubos de aço com o Quick Release facilitam muito a remoção das rodas, enquanto os pneus MTB 29x2.25 oferecem excelente tração e estabilidade. O pé de vela de aço com chain guard de 170mm protege a corrente e melhora a durabilidade também. E a corrente KMC Z7 é conhecida pela sua resistência, o que é um ponto muito alto aqui também. A transmissão é composta por um câmbio traseiro Shimano Tourney, conhecido pela sua eficiência e confiabilidade, e um câmbio dianteiro Calloy indexado. Os passadores também são Calloy indexado, oferecendo 21 velocidades, o que é suficiente pra maioria das trilhas leves. Os freios são a disco mecânico, oferecendo boa capacidade de frenagem com baixa manutenção. E o Selim MTB DDK é confortável pra pedaladas prolongadas, complementando o conjunto de componentes que fazem da Calloy Vulcan uma excelente escolha pra iniciantes em trilhas leves. E a Vulcan conta ainda com uma média de 4,4 de 5 estrelas, com base em mais de 500 avaliações só na Amazon. A galera destaca a bicicleta como confortável e eficiente pra trilhas leves, e muitos apreciam os pneus de perfil alto e o aro 29, que facilitam muito a superação de obstáculos e manutenção da velocidade. Alguns problemas mencionados, no entanto, incluem os pedais e manetes de freio de plástico, que poderiam ser de metal pra maior durabilidade. Além disso, o Selim tende a desencaixar ou levantar a bicicleta, e a troca de marchas pode ser dura inicialmente. Apesar disso, a galera concorda que com ajustes e troca de alguns componentes, essa bicicleta oferece um bom desempenho aí pros iniciantes. E o preço atual, antes que você me pergunte aqui da Vulcan lá na Amazon, é de R$ 1.860, sendo considerado um bom investimento pra quem tá começando. E pra você que tá pensando em investir aqui na Calloy Vulcan, é recomendado considerar a troca do Selim e dos pedais pra aumentar o conforto e durabilidade. Também é importante você realizar uma montagem profissional em uma bicicletaria pra garantir que todos os componentes estejam ajustados corretamente. E verifica também a necessidade de lubrificação das peças. Isso porque muitas pessoas relataram a falta de lubrificação inicial. Dito isso, a Calloy Vulcan, sem dúvidas, é uma excelente escolha pra iniciantes em trilhas leves, oferecendo um bom equilíbrio entre custo e benefício. Com alguns ajustes e trocas de componentes, pode se tornar uma bicicleta ainda mais confortável e confiável aí pro seu uso diário. Bicicleta Oddi Float Sport A Oddi Float Sport é uma bicicleta aro 29 voltada pro público feminino que procura uma opção leve, resistente e de alta performance pra atividades recreativas e esportivas. O seu principal diferencial é o quadro de alumínio, que proporciona durabilidade e desempenho superior, além de componentes Shimano que garantem qualidade e confiabilidade. A Oddi Float Sport possui uma estrutura robusta com um quadro de alumínio de 15 polegadas e meia, oferecendo resistência e leveza com um peso total de 14,3 kg. Equipada com rodas aro 29, ela oferece uma estabilidade e desempenho em diferentes terrenos. A bicicleta conta com suspensão dianteira, o que proporciona maior conforto em terrenos acidentados. Os freios aqui são a disco mecânicos, tanto na dianteira quanto na traseira, garantindo uma frenagem eficiente e segura. O sistema de câmbio é composto por Shimano Tourney TY500 na traseira e Shimano Tourney TZ300 lá na dianteira, oferecendo 21 velocidades que permitem uma adaptação adequada a diversas condições de terreno. O guidão reto proporciona uma postura mais esportiva e melhor controle da bicicleta. E as rodas, também feitas de alumínio, complementam a durabilidade e leveza dessa bicicleta. E não à toa, a Odd Float Sport é muito bem avaliada pela galera, com uma nota média de 4.8 estrelas em mais de 120 avaliações. A galera elogia principalmente a leveza, conforto e estética da bicicleta. E os comentários ressaltam a qualidade dos componentes Shimano e a performance satisfatória, surpreendendo muitos pela sua eficiência. Atualmente, a Odd Float Sport está sendo vendida por R$ 1.799 lá no Mercado Livre, um valor que reflete a sua qualidade e desempenho, sem dúvidas. E pra você que tá pensando em adquirir a sua Odd Float Sport, é importante considerar o uso que você vai fazer aqui da bicicleta. Se você tá procurando uma opção resistente de alta performance pra uso recreativo ou esportivo, essa bicicleta aqui é uma excelente escolha e vai dar conta do recado. Verifica também a disponibilidade de acessórios compatíveis e considera a manutenção regular pra você garantir a longevidade aqui dos componentes, tá? Mas resumindo, a Odd Float Sport se destaca como uma excelente opção pra quem tá procurando uma bicicleta aro 29 leve, resistente e com componentes de qualidade. O seu quadro de alumínio, freios a disco mecânicos e sistema de câmbio Shimano garantem uma experiência satisfatória tanto pra uso diário quanto pra aventuras em terrenos variados. Com uma alta taxa de satisfação entre a galera, sem dúvidas ela é uma escolha acertada pra ciclistas exigentes. Odd 7.0 2024 A bicicleta Odd Big Wheel 7.0 2024 é uma mountain bike aro 29 projetada pra proporcionar resistência e desempenho, ideal pra aventuras em terrenos mais difíceis. Com um quadro de alumínio robusto e componentes de qualidade, essa bike aqui é uma escolha bem popular pra iniciantes no ciclismo de montanha. A Odd Big Wheel 7.0 2024 possui um quadro de alumínio disponível em três tamanhos, 15.5, 17 e 19 polegadas. Pesando em torno de 14,7 kg, essa bike vem equipada com freios a disco hidráulicos Shimano Autos MT200, que garantem uma frenagem precisa e segura. O sistema de câmbio traseiro é o Shimano Kios com nove velocidades, utilizando um K7 11x46 e pé de vela com 32 dentes. A suspensão dianteira tem 100mm de curso e conta com trava remota no guidão, facilitando o ajuste durante a pedalada. E essa bike não inclui rodas de treinamento nem pé de apoio, sendo focada aí no público adulto e sem gênero específico. O diferencial aqui da Odd Big Wheel 7.0 é a oferta de seguro grátis por 14 meses contra roubo e furto, além de um design com cabeamento interno, o que proporciona um visual mais limpo e moderno. E a Big Wheel 7.0 2024 é bem recebida pela galera também, principalmente pela sua relação custo-benefício. Atualmente ela está custando R$ 3.500 lá no mercado livre e tem um freio confiável, além da presença do seguro grátis que muitos consideram uma escolha inteligente para os iniciantes. No entanto, a suspensão simples é apontada como um ponto a melhorar, especialmente para quem quer realizar trilhas mais exigentes. Por isso, se você está pensando em investir aqui na Odd Big Wheel 7.0 de 2024, vale a pena considerar se a utilização vai ser mais urbana ou em trilhas leves, porque a suspensão básica pode sim ser um limitador em terrenos muito acidentados. Basicamente, ela é uma excelente opção para quem quer iniciar no ciclismo de montanha com uma bike confiável e com um suporte bom de garantia e seguro. Ou seja, a Odd Big Wheel 7.0 2024 é uma bicicleta robusta e eficiente para iniciantes no mundo do mountain bike. Com um bom conjunto de componentes e um preço relativamente acessível, ela se destaca sim pela sua versatilidade e segurança adicional proporcionada pelo seguro grátis. Bicicleta Sensa Invictus Sport Full Carbon A Sensa Invictus Sport Full Carbon é uma mountain bike aro 29 com suspensão total, projetada para oferecer a melhor relação custo-benefício. Com um quadro de carbono leve e resistente e componentes de alta qualidade, ela é ideal para quem quer entrar no mundo das bicicletas de carbono e full suspension sem gastar uma fortuna. Ela é perfeita para quem está procurando desempenho e conforto aí nas suas trilhas. A Sensa Invictus Sport é construída com um quadro de carbono Mitsubishi M40 que combina leveza e resistência. Possui suspensão dianteira RockShox Duty Silver TK Remote com 100mm de curso e trava no guidão e um amortecedor traseiro RockShox Deluxe Select com lockout e rebound. Esses componentes garantem uma absorção eficiente dos impactos e uma pedalada bem mais suave. O câmbio Shimano de 11 velocidades e os freios hidráulicos Tektro HD 275 com pastilhas de resina proporcionam mudanças precisas e uma frenagem mais segura. A caixa de direção é específica da Sentec com o cabeamento interno que deixa o visual bem mais limpo e organizado. E essa bike ainda conta com rodas Sentec de 29 polegadas, pneus Michelin Force XC de 2.25 polegadas e um peso total de 13,9 kg, o que o torna um pouco mais pesado em comparação a outras bicicletas de carbono, mas ainda assim competitiva pelo preço que oferece. A Sensa Invictus Sport Full Carbon é bem avaliada pelo seu custo-benefício e também pelos componentes de qualidade. Mesmo que alguns itens, como os freios e suspensão, sejam considerados mais simples. Com 11 velocidades, ela é vista como uma excelente opção de entrada e no mundo das bicicletas Full Suspension de carbono e atualmente ela está disponível lá no Mercado Livre por R$ 16.990, um valor que é considerado um custo-benefício bem agressivo para uma bike dessa categoria aqui. E se você está pensando em adquirir a Sensa Invictus Sport Full Carbon, considera o seu peso e também a simplicidade de alguns componentes em comparação com outras bikes da mesma faixa. Avalia também se as 11 velocidades atendem as suas necessidades, já que hoje em dia muitas bikes vêm com 12 velocidades já. Essa bicicleta é uma excelente escolha basicamente para quem quer uma Full Suspension de carbono sem precisar gastar tanto. Resumindo, a Sensa Invictus Sport Full Carbon é uma mountain bike que se destaca demais pelo seu excelente custo-benefício, proporcionando uma experiência de pedalada suave e confortável. Ela é uma escolha inteligente para quem quer entrar no mundo das bicicletas de carbono e Full Suspension sem gastar uma qualidade absurda, combinando qualidade e, claro, um preço um pouco mais acessível para essa categoria. TK3 Track Kira A TK3 Track Kira é a bicicleta aro 29 perfeita para o dia a dia e passeios, se destacando pelo seu design moderno e estrutura robusta. Ela vem equipada com um quadro de alumínio de 15 polegadas, proporcionando leveza e resistência, e conta ainda com uma catraca traseira de 7 velocidades e câmbios dianteiros e traseiros Track Index, oferecendo um total de 21 velocidades para uma experiência de pedalada versátil e muito eficiente. Os freios a disco mecânico, tanto na dianteira quanto na traseira, garantem uma frenagem precisa e segura em diferentes condições de terreno. Os aros aero de alumínio com folha dupla conferem durabilidade e estilo, enquanto o canote do selim de alumínio contribui muito para um ajuste mais confortável. E essa bicicleta aqui pesa 17,5 kg e vem com guarda-lamas incluídos, sendo uma ótima opção prática e durável para os ciclistas de todos os níveis. E com uma nota média de 4,7 estrelas baseada nas avaliações globais que a gente encontrou, a TK3 Track Kira é bem recebida pela galera. Os comentários destacam a entrega rápida e a qualidade do produto, embora uma pessoa em específico tenha mencionado um adesivo riscado. Mas eu acredito que isso é mais questão de sorte mesmo. Atualmente, essa bicicleta está disponível lá no Mercado Livre por R$ 1.699,00. E se você está pensando em adquirir a TK3 Track Kira também, verifique as dimensões do quadro para você garantir um ajuste mais confortável. E lembra de conferir também os componentes como freios e câmbios ao receber a bicicleta para você garantir que tudo aí esteja em ordem. Resumindo, a TK3 Track Kira, sem dúvidas, é uma excelente opção para quem está procurando uma bicicleta robusta e versátil para o uso de aro e passeios. A sua construção de qualidade e componentes bem selecionados garantem uma boa experiência de pedalada, sendo uma escolha segura e estilosa. Ode Big Wheel 7.3 2022 A Ode Big Wheel 7.3 2022 é uma bicicleta aro 29 projetada para ciclistas experientes que estão em busca de melhorar sua performance em competições, treinos ou até mesmo para lazer. Com componentes de alta qualidade e uma construção robusta, ela se destaca como uma opção top de linha aí no mercado, oferecendo um ótimo custo-benefício dentro dessa categoria. A Big Wheel 7.3 2022 é equipada com um quadro Mitsubishi em alumínio 6061 tratado, com opção para câmbio dianteiro sideswing e ponteira pulse mount para eixo traseiro passante, além de roteamento interno dos cabos e cabeçote tapered. A suspensão, com curso de 100mm e trava no guidão, proporciona uma excelente absorção de impactos e controle. O sistema de transmissão é composto pelo Shimano Deore SL-M6100 com 12 velocidades, câmbio traseiro Shimano Deore RD-M6100 SGS, cassete Shimano SL-XCS-M7100, pé de vela Shimano Deore FC-MT-5101 com 34 dentes e 175mm de comprimento e corrente Shimano Deore CN-M6100. Para a frenagem, conta com freios hidráulicos Shimano Deore BR-MT410 com rotor SM-RT54 de 160mm, garantindo segurança e eficiência. O guidão de 700mm e suporte de guidão de 90mm, ambos em alumínio, oferecem uma pilotagem precisa e confortável. As rodas são equipadas com cubos Shimano MT-410, aros MD-25 e pneus Kenda Booster 29x2.20, proporcionando uma excelente tração e durabilidade. A bicicleta pesa aproximadamente 12kg, se tornando uma escolha relativamente leve e ágil para diversas modalidades de ciclismo. E como a nota média é de 5 estrelas em todas as avaliações que encontramos lá no Mercado Livre, a odd Big Wheel 7.3 de 2022 é muito bem avaliada pela galera. As opiniões destacam o bom custo-benefício quando comparada com outros modelos da mesma categoria e a alta performance da bicicleta, sendo recomendada tanto para competições quanto para o lazer. E antes que você me pergunte, o preço atual dessa bicicleta é de R$ 6.990, considerando a data de hoje. E ao adquirir a Big Wheel 7.3 2022 da Odd, é fundamental você realizar a montagem numa oficina especializada para garantir a validade da garantia e também do seguro gratuito, tá? Eles só oferecem a garantia mediante a esse comprovante, então fica atento a isso. Além disso, verificar se todos os componentes estão bem ajustados e seguir as recomendações de manutenção periódica são passos essenciais para você prolongar a vida útil da sua bicicleta. Mas resumindo, a odd Big Wheel 7.3 de 2022 é uma bicicleta aro 29 de alto desempenho, indicada para ciclistas que procuram aprimorar suas habilidades e também obter uma excelente performance em diferentes tipos de terreno. Com componentes de alta qualidade e um design bem planejado, ela oferece um ótimo custo-benefício, sendo uma escolha segura e eficiente. Sense Invictus Pro 2024 A bicicleta Sense Invictus Pro 2024 é uma full suspension lançada em março desse ano, que promete redefinir a sua experiência de pedalada com conforto e um desempenho de alto nível. Construída com um quadro de carbono, ela integra tecnologia avançada e componentes de qualidade para ciclistas que procuram o melhor em cada trilha. A Invictus Pro 2024 vem com um quadro totalmente em carbono Mitsubishi M40, que é conhecido pela sua leveza e resistência, com cabeamento interno e eixo boost de 12mm. A geometria XC Trail e a cinemática Horse Link com flip chip garantem uma pedalada estável e precisa. A suspensão dianteira RockShox Recon Gold de 100mm Boost e o amortecedor traseiro RockShox Deluxe Select+, RL, com trava, proporcionam uma excelente absorção de impactos. Os componentes incluem um guidão Sentec RS1 Ultimate, manoplas de borracha com trava de alumínio e uma transmissão Shimano Deore M6100 12V. Os freios Shimano Deore M6100 com discos de 180mm na dianteira e 160mm na traseira garantem uma frenagem bem eficaz. As rodas são Sentec Ultimate com pneus Michelin Force XC29x2.25 TLR, ou seja, perfeitas para qualquer terreno. E com uma gama de tamanhos e duas opções de cor, a Ascense Invictus Pro 2024 se destaca pela possibilidade de upgrades quase limitados, isso graças à sua construção moderna e flexível. A galera elogia principalmente essa bicicleta aqui pela sua geometria moderna e pelo conforto proporcionado pela suspensão full. Com um peso de 13,5kg sem os pedais, ela é considerada intermediária mas eficiente. O grafismo sóbrio e elegante também é um ponto de destaque. No entanto, há críticas sobre a escolha do grupo de transmissão Shimano Deore, que foi considerado básico para uma bike de R$ 24.990 na data de hoje lá no Mercado Livre. A nota média das avaliações é alta, no entanto, refletindo a satisfação geral com o desempenho e a estética dessa bike. E antes de investir na Invictus Pro 2024, avalia se você realmente precisa de uma full suspension. E é bom também estar ciente de que o grupo Deore, embora seja eficiente, é básico para o preço aqui dessa bike. Considera também o custo de upgrades futuros que a bicicleta permite com facilidade. Mas uma coisa que é fato, a Sense Invictus Pro 2024 é uma escolha bem sólida para ciclistas que estão procurando uma bike full suspension de alto desempenho, com uma construção robusta e componentes de qualidade. Apesar do grupo de transmissão básico, as suas outras características e possibilidades de upgrades fazem dela uma excelente opção para trilhas e competições. Mas agora me conta, qual bike a Aro 29 é a sua favorita? Deixa aí embaixo nos comentários. Comenta também qual marca você prefere e se você tem ou já teve uma delas e compartilha a sua experiência para ajudar outros criativos aqui do canal. E se quiser, deixa também a sua sugestão aí nos comentários para os próximos vídeos que você quer assistir aqui, porque é sempre muito bem-vinda. Não esquece de deixar o like, que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente lá no Instagram QCriativo.oficial e também no Instagram QCriativo.ofertas, onde sempre tem novidades em vídeos mais curtos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo e se Deus quiser, tchau!